Dois que são das meninas. Então é de boa, não tem problema. Outra coisa aqui. Teve um fenômeno. Tiveram vários fenômenos na mansão Maromba. Mas um em específico chamado Cremosinho. Você conviveu na época com o Cremosinho? Convivi. Sim, não tanto, mas tinha contato assim. Ele era da mesma mansão que você? Sim. Só que ele morava com o Toguro, se eu não me engano. Então não tinha tanto contato fora das câmeras e essas coisas. E como foi isso daí? Porque, vamos lá, eu acredito que deve ter muito ego, né? Onde tem muitas pessoas, acaba rolando um pouco de ego. Ainda mais numa mansão, no local, onde tem vários influenciadores ou aspirantes a influenciadores que entraram lá e estão buscando isso. Sim. E a hora que você pega um cara como Cremosinho, que vamos dizer que ele se sobressaiu, né? Ele se destacou, né? Na verdade. Ali na mansão, por um tempo, ele foi o cara mais hypado. Acho que ele acabou elevando todo mundo. Não rola de alguns ali uma invejinha? Ou não começa o cara a se achar um pouco mais? Alguma coisa do tipo? Rola, rola muito. Muita inveja. E Cremosinho foi um desses também que teve muita inveja. Então, tipo... Não, as pessoas tinham inveja dele, no caso, né? Tá, tá. E geralmente acontece de um ou outro começar a querer prejudicar, né? Cremosinho foi um desses, né? Por estar no hype e tal. Qualquer um que entra no hype lá, vai ter alguém lá dentro querendo prejudicar. Mas o Cremosinho em si, eu gostei muito dele, ele é maravilhoso. É uma pessoa totalmente sem preconceito também. Até zoa em alguns podcasts que o sonho dele é ficar comigo. Então, eu já acho isso, tipo, muito foda, né? Tipo, o cara chegar e falar isso num podcast. Então, sei lá, ele é maravilhoso. É uma pessoa muito engraçada e, tipo, ela muda totalmente o seu dia. Não falo pelo que eu conheço, né? Não pelo que ele é com as pessoas. Mas comigo, ele é assim, entendeu? Então, tipo, se você estiver triste, ele vai chegar lá e vai ficar fazendo palhaçada, vai conversar com você. Então, pra mim, é bem assim. Só que teve muita gente tentando prejudicar ele, né? Você sentiu que tinham pessoas que... Sim, sim. E prejudicar em que sentido? Mas eu acho que isso tem em todo lugar. Toda casa é de conteúdo. É, não é porque é uma somaromba. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Qualquer lugar, em qualquer trabalho, em qualquer escola, em qualquer lugar onde existam mais de três, mais de dois seres humanos, já rola isso. Mas que tipo de coisa que faziam pra prejudicar? Falava, ah, não grava com ele. Quais atitudes você percebia? Geralmente fica falando mal, sabe? Fala mal pro Toguro. Aquelas costas. Leve trás. É, leve trás. Aí, tipo, fica, ah, Toguro, essa pessoa aí, sei lá, ele tá interessado em você, só interesse, só quer hype, essas coisas. Então, geralmente, é isso. Entendi. Aí fica atentando, assim, sabe? E você tava lá no... Ele não está mais na mansão maromba, né? Não, hoje não. Ele tá fazendo show agora, lutando muito, tipo o Whindersson. Lembra quando o Whindersson pegava? Ele tava fazendo show no Nordeste, no Brasil todo, lutando show. E você acompanhou a saída dele da mansão maromba? Foi conturmada, não foi? Foi, teve uma treta. Por causa aqui, tipo... Mas eu não... Ele quebrou a regra do Toguro. Não pegarás ninguém na mansão maromba, né? Não foi uma parada assim? Eita, agora vai ter que soltar. Na verdade, não vou soltar totalmente, vou falar só metade. Assim, o Cremozinho, acho que ele tinha até um aval, né? Mas é que o Cremozinho foi pegar uma das especiais. Das especiais? Não tem uma especial, são várias especiais. Não, tem algumas especiais. Aí acabou... Eu acho que é isso, né? Você era uma das especiais também, né? Assim... Rolou com o bicho. Na verdade, quando eu tava ficando com o Toguro, Era eu, entendeu? Quando começou até mais, eu já falei assim, Tchau, Toguro. Nossa, você deu um chute na bunda dele, então? Foi. Foi isso aí. Falou, sou só eu ou já era? É isso aí. Ele preferiu a vida bandida. Fazer o quê, né? Um... Era realmente...